Casão, traga uma gelada Diana, você me eludiu Llorou minha mar a vida inteira Só que você vacilou, pensou na bola Da minha boca caiu de bobeira Diana, sua casa caiu Diana, sua casa caiu Diana, sua casa caiu Não adianta mentir Que todo mundo viu Diana, você é banida E arruinou minha vida Periu meu peito e o coração E o tempo não cicatriza Diana, você é um vício Paixão que criou raiz Me tortura, noite e dia Eu bebo e choro e fico nessa agonia Oh, garçom, cai mais um aí que o Gino e Gino vai ter Vem cantar com a gente Oh, Luciano e Lucimar, enche o copo pra nós Diana, você me eludiu Jorou minha mar a vida inteira Só que você vacilou, pisou na bola Na minha era pouca caiu de bobeira Diana, sua casa caiu Diana, sua casa caiu Diana, sua casa caiu Não adianta mentir Que todo mundo viu Diana, você é bandida E arruinou minha vida Feriu meu peito e o coração E o tempo não cicatriza Diana, você é um vício Paixão que criou raiz Me tortura, noite e dia Eu bebo e choro e fico nessa agonia Diana, sua casa caiu Caiu, caiu